Música Bem galera, trouxe hoje uma montagem um pouco diferente ela tem como base a mesma montagem navegadora que vocês viram no vídeo anterior só que eu adaptei mais uma colherzinha aqui, aquelas colheres de spinnerbait você aproveita aí para reciclar um spinnerbait velho que você tem e acrescentei na montagem essa colherzinha essa montagem que eu vou pescar não é um teste porque eu sei que ela funciona, eu já usei outras vezes mas não tinha gravado ainda vamos ver se nós conseguimos fazer uma captura com ela aí para mostrar para vocês beleza? Música 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 Tá aí galera Montagem navegador e spin Música Vou segurar ela aqui. Vamos voltar. Não, é grande. Vou pegar um alicate para dar uma mão. Tá aí a pretinha velha, ó velha, ela sempre faz isso. Vamos dar água para você então. Vai lá. Vai lá. Show. Vamos dar para nós ajeitar aqui. Aí. Tá aí, galera. Navegador Spin. Vamos tentar pegar mais uma aí.